Minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, tudo a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos e a boca Tudo que sou, desejo que a vós me abençoe, então para a minha mãe Guardai-me, defendei-me, como coisa em propriedade, vossa amém Como coisa em propriedade, vossa amém